Bom dia, bom dia, acorda, pensa! Hoje eu estou aqui, em Riperão Pernambuco, na primeira corrida, Princesa dos Canaviais. Ó, aqui, a coisa é diferente, é a primeira corrida e vai ser chique. E se liga aí no que aconteceu, pensa. Só liga no lobby e vai ser foto lobby, beleza? Música 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 Música